Bom dia galera, estou aqui com ele, Sargento Fransquim E eu ia fazer o repente pro Zé Bundão O Zé Bundão que insulta mais com ele Zé Bundão O que tu vai mandar pro Zé Bundão hoje? Rapaz, hoje não tem não Olha, tô esperando o Paulinho Que é um grande campeão Acaba do bucho do cão Mas só falta o Zé Bundão Eita, desenrolado Rapaz, esse é desenrolado, rapaz Sargento Fransquim Autoridade do bairro do Cruzeiro Esse é o Cabra O Zé Bundão que conversa muito com ele Mas parou mais, não foi o Zé Bundão? Parou, não vi mais ele não Tava tudo fechado E o Antônio Paulinho? Antônio Paulinho é Cabra Bom Mas está desenrolado aí É, o Sargento Fransquim É show papai, tamo junto misturado Galerinha, é sucesso Mas não gostei não Foi o que deu uns carão no Zé Bundão O homem passa, fui chamando o nome de Sargento Babalu Respeito o homem, rapaz O homem não é Sargento Babalu não Ele parou mais Mas foi eu, viu? Aba macho Pedir pra ele não falar mais daí Sei que você quer, homem Era todo tempo Sargento Babalu Sargento Babalu não é assim não Mas tem que respeitar o homem, mano É show papai Tamo junto e misturado Esse é o cara do bairro do Cruzeiro É show papai Tamo junto e misturado Não tem um vizinho aí que te quer bem, não quer? É show papai E aí